Alô DJ Bill Mix 02 Swing do DM Ela me viu na baixada Eu sou um cara inteligente Parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente Viu que eu tava tajado O cabelo corta Com a farda da lacoste Bebó de fininho O Paulinho que falou que essa mina é mercenária O Paulinho que falou que essa mina é mercenária Vai sentando, vai sentando Gostoso safada Vai rebolando, rebolando Gostoso e não para Foi o DM que falou que essa mina é mercenária O DM que falou que essa mina é mercenária Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai provocando, provocando Toma! Alô MC K5 É nóis papai Swing do DM Alô Jaca CDs Alô Evandro Show Divulga nóis aí Ih, ha, ha, ha Toma Aham Tá ligado, né? Parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente Viu que eu tava tajado O cabelo corta Com a farda da lacoste Eu pensei que ia falar o DM O Paulinho que falou que essa mina é mercenária Vai sentando, vai sentando Gostoso safada Vai rebolando, rebolando Gostoso danada O DM que falou que essa mina é mercenária O Matheusinho que falou que essa mina é mercenária CELTA GATO PRETO Alô Samu do Paredão Provocando, provocando, provocando Provocando, provocando Ih, ha, ha, ha Felipe Gravações Alô Alisson CDs Swing do DM O som do seu paredão Repertório 2023 Carnaval Autorizado Toma